Oi, gente! Eu sou a professora Nádia Jaci Cleide. Sejam bem-vindos ao canal Assim Eu Aprendo. E hoje teremos mais uma aula de matemática. Vamos lá? Vamos começar? Então, vamos agora falar sobre números mistos. Observe as figuras. Observe que esta figura está dividida em quatro partes e todas as partes estão pintadas. Então, como vamos representar esta figura por meio de fração? Vamos lá? Colocamos o 4, que são as partes que estão pintadas. E o outro 4, que representa em quantas partes a figura foi dividida. Agora, vamos colocar o sinalzinho de mais e vejamos a outra figura. Esta figura também foi dividida em quatro partes, porém, apenas três partes foram pintadas. Vamos representá-la por meio de fração. Vamos lá? Colocamos aqui o 3, que representa as partes pintadas. E o 4, que representa em quantas partes a figura foi dividida. Agora, vamos fazer a soma. 4 quartos mais 3 quartos. Vamos somar os numeradores e repetir o denominador. Vamos lá? Então, 4 mais 3 é igual a 7. E vamos repetir o denominador, que é o 4. Então, temos aqui a fração 7 quartos. Agora, vejamos as mesmas figuras representadas de outra forma. Na primeira figura, onde chamamos de 4 quartos, também podemos chamá-la de um inteiro. Vamos escrever um inteiro. Agora, colocamos o sinalzinho de mais e já sabemos que a fração que representa esta outra figura é 3 quartos. Vamos escrevê-la aqui. 3 quartos. Agora, vamos fazer a soma. Então, repetimos o 1 e 3 quartos. Então, esta primeira fração, 7 quartos, chamamos de fração imprópria. E este número aqui, 1 inteiro e 3 quartos, chamamos de número misto. Temos aqui as mesmas figuras. A fração 7 quartos pode ser representada por 1 inteiro e 3 quartos. Vamos escrever aqui 1 inteiro e 3 quartos. O número 1 inteiro e 3 quartos é um número misto. Continuando. Número misto, ou forma mista de uma fração, é o número formado de uma parte inteira e outra fracionária. Exemplo. Temos aqui a parte inteira e a parte fracionária. Lê-se 2 inteiros e 3 quartos. Então, o 2 é a parte inteira e 3 quartos. É a parte fracionária. Agora, vamos fazer uma atividade para praticarmos tudo o que acabamos de aprender. Vamos lá? Ah, mas se você está gostando da nossa aula, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos. E se você é novo aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber novos vídeos, tá bom? Vamos escrever em número misto. Vamos lá? Vamos lá? 1 inteiro e 2 sextos. É isso aí, pessoal! Vamos lá? Vamos para a próxima atividade. Efetue os cálculos e complete os quadros. Então, temos aqui as frações e vamos transformá-las em número misto. Para transformar uma fração em número misto, vamos fazer uma divisão. Temos aqui 14 quintos. Vamos dividir 14 por 5. Vamos lá? Então, trazemos para cá o 14. Colocamos o símbolo da divisão e o 5. Qual é o número que eu multiplico por 5 que dá 14 ou que chega próximo de 14? Quem disse que é o 2? Acertou! 2 vezes 5 é 10. Chega próximo de 14. Se a gente colocasse 3, 3 vezes 5 é 15. Ia passar de 14. Não pode passar. Então, se 2 vezes 5 é 10, para chegar em 14, falta quanto? Ouvi alguém dizer, falta 4. É isso aí! Então, aqui fizemos uma divisão pelo método curto. Agora, vamos pegar este resultado e escrever aqui em número misto. Vamos lá? O 2, que é o quociente, será o número inteiro. Vamos trazê-lo para cá. E o 4, que é o resto, será o numerador. E o 5, que é o denominador, vamos repeti-lo aqui. Então, como é que se lê? 2 inteiros e 4 quintos. É isso aí! Vejamos a próxima. 9 meios. Vamos agora dividir 9 por 2. Vamos lá? Trazemos o 9 para cá. Colocamos o símbolo da divisão. E o 2. Qual é o número que eu multiplico por 2 que dá 9? Ou que chega próximo de 9? E aí, quem sabe? Facinho, não é? É o 4. 4 vezes 2, 8. 8 para 9, 1. Agora, vamos pegar aqui o resultado e vamos transformar em número misto. Pegamos o 4 aqui, que vai ser o número inteiro. Trazemos para cá. O 1, que é o resto, será o numerador. E o 2, que é o denominador, repetimos aqui. Olha aí, gente! Vamos ler? 4 inteiros e 1 meio. É isso aí! Vejamos a próxima. 8 terços. Então, agora vamos dividir 8 por 3. Vamos lá? Vamos lá? 8. Colocamos o símbolo da divisão. E o 3. Qual é o número que eu multiplico por 3 que dá 8 ou que chega próximo de 8? É o 2. 2 vezes 3, 6. 6 para 8, 2. Então, vamos pegar o 2, que está no quociente e vamos trazê-lo para cá como número inteiro. O 2, que é o resto, vamos trazê-lo para cá como numerador. E o 3, que é o denominador, vamos repeti-lo. Facinho, não é, gente? Então, vamos ler 2 inteiros e 2 terços. É isso aí! Vamos lá, vamos para a próxima. 36, sétimos. Então, vamos dividir 36 por 7. Trazemos para cá o 36. Colocamos o símbolo da divisão. E trazemos para cá o 7. Qual é o número que eu multiplico por 7 que dá 36 ou que chega próximo de 36? Vamos ver quem sabe. Quem disse que é o 5 acertou. 5 vezes 7, 35. 35 para 36, 1. Então, agora vamos transformar o resultado em número misto. Vamos pegar o 5, que será o número inteiro. Trazemos para cá. E o 1, que é o resto. Lembrando que o 5 é o quociente. O 1, que é o resto. Vamos trazê-lo para cá como numerador. E o 7, que é o denominador. Vamos repeti-lo. Vamos ler. 5 inteiros e 1 sétimo. Facinho, não é, gente? Vamos lá. Vamos fazer a última atividade para a gente finalizar. E se você está gostando da nossa aula, deixe seu like, tá bom? Vamos lá. Então, vamos lá. Continuando fazendo os cálculos. Sendo que desta vez, vamos transformar os números mistos em fração. Temos aqui 3 inteiros e 5 oitavos. Para transformar o número misto em fração, primeiro fazemos uma multiplicação com o número inteiro e o denominador. Depois, pegamos o resultado e somamos mais o numerador. Vamos lá? Então, trazemos para cá o 3 e o 8. E vamos fazer uma multiplicação. Quanto é 3 vezes 8? Quem disse 24 acertou. Agora que já temos o resultado, vamos somar mais o numerador, que é o 5. Então, 24 mais 5 é igual a 29. Agora, vamos trazer o 29 para cá, que ele será o numerador. E vamos repetir o denominador. Olha aí, gente. Vamos ler a fração 29 oitavos. Vejamos aqui o próximo. Temos 7 inteiros e 1 meio. O que vamos fazer, quem lembra? Vamos multiplicar o número inteiro pelo denominador. E depois, pegamos o produto e somamos ao numerador. Então, trazemos para cá o 7 e vamos multiplicar por 2. E aí, quem sabe quanto é 7 vezes 2? 14. Muito bem. Agora que temos o resultado, vamos somar mais o denominador, que é o 1. 14 mais 1 é igual a 15. Então, agora temos o numerador. Vamos trazê-lo para cá e repetimos o denominador, que é o 2. Vamos ler a fração 15 meios. É isso aí. É isso aí. Vejamos o próximo. Temos 2 inteiros e 4 sétimos. Vamos multiplicar o 2 por 7. E depois, vamos pegar o produto e somar mais o numerador. Vamos lá? 2 vezes 7, que é igual a 14. Muito bem. Colocamos o sinalzinho de mais e somamos mais o numerador, que é o 4. 14 mais 4 é igual a 18. Muito bem. Já temos o numerador. Vamos trazê-lo para cá. E agora, repetimos o denominador, que é o 7. Vamos ler a fração 18 sétimos. É isso aí. Agora, vejamos aqui o último número misto. 3 inteiros e 5 sextos. Vamos fazer o quê, pessoal? Quem lembra? Vamos multiplicar o número inteiro pelo denominador. Depois, pegamos o produto e somamos mais o numerador. Vamos lá? 3 vezes 6, que é igual a 18. Colocamos o sinalzinho de mais e vamos somar ao numerador. Vamos lá? 18 mais 5 é igual a 23. Então, já temos aqui o numerador. Vamos trazê-lo para cá. E agora, vamos repetir o denominador. É isso aí. Então, transformamos este número misto em uma fração. Vamos ler a fração 23 sextos. Facinho, não é, gente? Eu espero que vocês tenham compreendido. Eu vou deixar uma atividade aí na descrição do vídeo para que vocês possam imprimir e praticar. Eu aconselho você a voltar a este vídeo e assistir novamente, porque quanto mais você repetir, mais você irá aprender, tá bom? Obrigada a todos pela presença. Um beijinho para vocês. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários ou fale comigo lá no nosso Instagram. Arroba, assim eu aprendo. Tchauzinho e até um próximo vídeo. Tchau!